Olá pessoal, meu nome é Maria Cristina Gomes, eu sou aluna do curso de psicologia positiva online, que é dado pela doutora Sofia Baui e a Carolina Perrella, e eu tô aqui pra falar pra vocês de um projeto que chama Projeto Corrente do Bem, que a gente precisa fazer pra poder, não precisa, a gente quer fazer pra ter essa certificação. E a ideia é poder disseminar, compartilhar, reproduzir, fazer com que a coisa cresça. Então, pensando nisso, por isso que eu resolvi fazer um vídeo, porque eu queria realmente deixar pra que várias pessoas tenham acesso e possam ver e se motivar a fazer o curso ou a praticar na sua vida a psicologia positiva, que realmente, pra mim, pessoalmente, tem mudado muito a minha vida. Bom, então eu vou falar pra vocês um pouquinho, fazer uma introdução do que que é e tudo, pra eu falar depois o nome do meu projeto, tá legal? Bom, então, eu sou psicóloga, né, e eu trabalho com família e casal, individualmente também, sou terapêutica sistêmica. E aí, algumas pessoas do meio sistêmico dizem que ele nunca tá, assim, satisfeito, sempre quer buscar mais e mais e mais coisas, né, não se prende muito à sua área de conhecimento. Até por conta disso, né, a gente pensar que o todo está em tudo, que a gente tem que saber fazer essas conexões, esses encontros de conhecimento. Mas, então, surgiu a psicologia positiva na minha vida, no ano passado, em 2013. Eu conheci a doutora Sofia Bauer por um curso que ela já dá online de primoterapia ericksoniana. Dizem que o Erickson é o avô da sistêmica, algumas pessoas da área dizem isso. Então, eu tive que ir fazer um curso de primoterapia com ela. E, assim, já gostei muito da didática, daí ela falou um pouco da psicologia positiva e isso já ativou minha anteninha. E eu fui lá buscar saber mais e já fiz um treinamento que teve, assim, no final do ano passado. E aí, minha vida começou a mudar. Eu dei um start para as mudanças e a psicologia positiva é uma psicologia muito prática mesmo, né, que a gente consegue ver resultados práticos na nossa vida. E é muito legal, é por isso que eu acho bacana compartilhar. E aí, a primeira coisa que eu comecei a fazer, além de atividade física, que eu já estava procrastinando há um tempão e estou até hoje, já fez um ano que eu estou fazendo. Estou lá, firme e forte, é o meu diário de gratidão. E eu acho que isso é um dos pontos, assim, altos, assim, que tem na psicologia positiva. O diário de gratidão é algo para te manter conectado, focado no que funciona. O mais que você tenha um problema, que você tenha tido uma crise, uma dificuldade naquele dia, a gente vai lá e consegue olhar o que tem de bom. Sempre tem algo de bom, mas a gente não vê, a gente esquece. A gente dá mais valor negativo do que positivo. Então, o diário de gratidão começou um movimento interno muito bom, muito especial, que fez só com que eu conseguisse dar continuidade, assim, com várias mudanças, né, que começaram a surgir na minha vida. E aí, com o início do curso, eu fui colocando em prática, um monte de ação e tal. E aí, eu pensei de como que eu podia, então, já começar a compartilhar esse conhecimento, que eu já estava achando muito legal e eu já queria, né, compartilhar. No consultório, um cliente ou outro, dava para fazer alguma coisinha, mas, efetivamente, eu pensei em algo que pudesse disseminar para mais gente. Então, eu participo de um grupo, assim, eu fiquei um tempo afastada, mas isso aí, a psicologia, inclusive, me deu uma vontade, a psicologia positiva, né, me deu uma vontade maior de retomar. É um grupo espiritualista, não é religioso, é espiritualista, a gente discute várias questões, mais de autoconhecimento mesmo. E aí, eu falei, pô, e lá, lá eu vou começar a plantar essa semente. E lá tem uma terapeuta corporal, tem uma pessoa que trabalha com casais. E aí, eu falei, aí, é, vai disseminando. E lá eu comecei, e já foi muito legal, porque as pessoas também começaram, né, a disseminar entre elas. Essa terapeuta corporal começou a fazer uns exercícios com os clientes dela. E assim foi. E aí, um exercício, né, uma coisa muito legal que eu fiz, assim, para manter tudo isso, assim, sempre em mente, é o projeto para o futuro. Fiz lá, no meu painelzinho, vocês vão ver aí, e coloquei no meu consultório, porque eu sempre tenho em mente quais são os meus objetivos e onde eu quero chegar. Aí, o tempo foi passando, algumas portas foram se abrindo, porque a gente está receptivo, né, a gente está aberto, então, as portas continuam se abrindo. E aí, eu fiz um exercício muito legal, que é aquele que você conta histórias da sua vida. Então, você conta uma história do passado, e aí, durante quatro dias, durante 20 minutos, você escreve sobre como você pensa o seu futuro, como que você imagina. Conta uma história sobre como você quer o seu futuro. Gente, foi muito legal, porque uma das coisas, por exemplo, que eu pensei no meu futuro, era justamente poder dar palestras para divulgar a psicologia positiva e ampliar esse conhecimento. E aí, quando eu terminei de fazer o exercício, dois dias depois, eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava organizando um simpósio e leu um texto meu, que eu escrevo algumas coisas por aí, gostou e me chamou para fazer, ser parte desse simpósio que teve. Foi o Sinaem, foi o primeiro simpósio nacional sobre a autoestima da mulher, e eu participei lá como palestrante. Foi no online, foi uma coisa nova, como gravar um vídeo, porque eu nunca tinha feito isso. Foi muito difícil. Eu tive que sair da minha zoninha de conforto, de ficar quietinha aqui no meu consultório para me expor. Foi difícil. Mas eu pensei, gente, essa é a hora. E fui em frente. E foi muito bacana. Eu consegui dar dicas da psicologia positiva, aliada à minha palestra sobre autoestima. E foi muito legal. Eu tive muito retorno positivo disso. E só isso aí já valeu a pena. Então, eu me superei. Na verdade, foi essa. E o bacana é que, fora a mudança que eu acho que trouxe para a minha vida, profissional, eu colhi fruto, já colhi alguns frutos disso, eu tive uma mudança na minha vida pessoal que foi notória. A forma como eu lido com as coisas, como eu lido com as pessoas, melhorou demais. justamente porque você passa a ter muito foco. Então, a minha filha, eu já tinha, claro, já estava nessa onda de querer dar uma educação bacana para ela. Então, a educação positiva, baseada na filosofia da psicologia positiva, do conhecimento da psicologia positiva, só me ajuda e eu vejo resultados práticos na hora. Muito legal. E aqui em casa, com o meu marido, nossa relação também sempre foi bacana, mas nada que eu posso melhorar. E melhorou, melhorou muito, porque aqui em casa a gente tem muitos baldinhos, que também é um exercício bacana na psicologia, que a gente enche sempre. Então, nós estamos sempre enchendo o baldinho dos outros, até da minha filhinha. Tem uns desenhinhos lá, que eu faço para ela, que eu peço para ela fazer e ela coloca. E é muito legal. Isso mantém a gente, o lúdico, a gente traz o lúdico e acolhe esse sentimento, que é um sentimento que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa passar. Então, um bilhetinho, uma coisinha que a gente deixa já faz a diferença. E aí, pensando então em como que eu podia fazer esse projeto, aliado a tudo isso que eu já tinha aprendido e que eu já tinha potenciado na minha vida, o que que eu podia fazer para fazer mesmo uma coisa legal, pudesse divulgar para as pessoas. E aí, me cai da prateleira da minha estante um livro que eu sou muito apaixonada por ele, que ele se chama Gente que Mora Dentro da Gente. É um livro da Patrícia Gebrin, ela tem alguns outros livros que eu também adoro. Mas esse livro em especial é um livro que quando caiu na minha mão veio um momento muito importante e me tocou muito. E aí, ele me fez ter a ideia para esse projeto que eu coloquei o nome de Integrando Nossos Eus para Viver com Bem-Estar. Então, o que é esse projeto? Qual é o meu objetivo com ele? É tentar divulgar um grande número de pessoas porque aí eu pensei em criar um blog, um site, um blog, na verdade, todo dedicado para isso. eu já tenho um blog pessoal, mas eu não queria usar o mesmo, eu queria uma coisa nova, diferente, que fosse dedicada para isso, que fosse o projeto, o projeto Corrente do Bem, eu queria que fosse um blog. E aí, eu tinha que fazer, fiz um blog do zero e já escrevi algumas coisas, já estou publicando, já está publicado, aliás, como vocês verem, esse vídeo já estará publicado para poder fazer esse compartilhar, essa divulgação e fazer com que esse projeto Corrente do Bem se propague para o máximo de pessoas que tiverem acesso. E aí, para isso, o que eu fiz? Esse livro, ele fala, basicamente, gente que mora dentro da gente, fala de cinco eus, que é o eu criança, o eu inferior, o eu mascarado, o eu superior e o eu observador. E aí, ela explica um pouco de cada um desses eus, dá exercícios e fala da importância de a gente saber olhar para dentro, reconhecer as nossas questões, o que é que atrapalha, onde é que eu tenho dificuldade. E assim, me veem associações fáceis com a psicologia positiva, por exemplo, o eu inferior, ou a gente pode chamar também de nossa sombra, para alguns que gostam do Jung, ela precisa ser acolhida, a gente precisa botar luz nela e olhar para ela, mesmo que ela seja feia, é aquela questão da permissão para ser humano, que a psicologia positiva fala. Então, eu consegui fazer algumas conexões, assim, ainda está, o blog não está prontinho, e aí vocês vão entender porquê, mas já deu start, e a ideia é alimentar até eu conseguir fechar com esses cinco eus lá, e aí eu deixo para que as pessoas vejam e façam, porque a ideia é que vai ter exercícios práticos, tanto da Patrícia Gebrin, que ela traz alguns desse livro, como alguns também da psicologia positiva, que ela nos ensina, que traz algumas práticas para a gente. Então, a ideia é para que as pessoas busquem essa integração para um maior autoconhecimento, para isso ser mais feliz, porque eu acho que a felicidade está muito relacionada com o quanto a gente já consegue lidar com a gente mesmo, reconhecer o que a gente dá conta, o que não dá, e ficar bem com isso, e isso é que é bacana. Então, a minha ideia é poder ir compartilhando só aos poucos, mas também sem demorar muito, e deixar lá, para que as pessoas acessem e façam, se quiserem, os exercícios, bom, aí vai de cada um, mas o que eu espero com isso é que as pessoas busquem o autoconhecimento, busquem por elas próprias, entender as suas questões e aí praticar ser feliz, porque sim, a felicidade precisa ser praticada, a gente sabe, a gente aprende que a mudança são hábitos que precisam ser colocados como rituais, para que façam a diferença e que uma grande mudança só acontece com o primeiro passo, esse é um grande lema aí também da psicologia positiva. Então, a ideia, o meu resultado que eu espero é que com essa sementinha que eu estou plantando, mesmo que uma pessoa acesse o blog, veja, faça o exercício, e aí que essa pessoa comente com mais uma, que comente com mais uma, que comente com mais uma, que comente com mais uma, e assim vai, porque é assim que começa, o compartilhar é isso, né, e isso é o que eu espero, que as pessoas tenham o que eu tive, assim, a mudança que eu tive na minha vida, tudo isso de positivo, que a psicologia positiva trouxe para mim, eu quero que as pessoas tenham também. isso não quer dizer que eu não tenho problema, eu tenho, só que a gente aprende a lidar melhor com isso, né, e o melhor, você respeita até mais esse seu movimento de agora eu não estou pronta, agora eu estou, agora eu quero fazer, agora eu não quero, né, a gente se permite ser humano. Bom, então assim, é isso, né, para não me prolongar muito, é isso que eu queria dizer, esse é o meu projeto, né, e assim, eu só tenho que agradecer, agradecer também a Sofia, a Carol, a toda a equipe maravilhosa que esteve lá no fórum o tempo todo, tirando nossas dúvidas ainda estarem, e, e, e saber que, e falar que, para que elas saibam que eu sou uma pessoa muito melhor, assim, eu me considero uma pessoa melhor depois que eu tive acesso a todo esse conhecimento, e obrigada a vocês por serem tão generosos de trazerem isso para nós, né, esse é o agradecimento que eu tenho que fazer. E aí, gente, vocês viram que tem falhas, que o blog não vai estar totalmente pronto, mas que eu não vou reeditar para sair perfeito, porque o lema que virou meu lema, a perfeccionista que eu era e que eu ainda sou, porque tem o meu lado, tem o lado positivo de ser perfeccionista, e isso também eu aprendi, que a gente pode conotar positivamente até aquilo que a gente acha que é só negativo, mas o meu lema é que o feito é melhor que o perfeito. Então, está feito, não está perfeito, mas eu tenho o melhor de mim, é o melhor que eu posso fazer agora, e eu tenho certeza que vocês vão sentir isso, porque é o meu melhor, eu acho que isso é que é importante, e eu fico feliz com isso, de ser o melhor que eu posso fazer, não é o perfeito, não é o melhor. E aí, com isso, eu queria deixar vocês aí com uma musiquinha, porque o meu marido, que também está nessa área de autoconhecimento, o Iubi Miranda, ele trabalha com astrologia, tarô e numerologia, e daí ele escreveu um artigo, a gente conversa muito, claro, escreveu um artigo com esses dizeres aí, no artigo ele destrinchou algumas questões, e aí, uma aluna dele fez uma música com esse lema, que o feito é melhor que o perfeito, e ficou muito legal. E aí, eu queria também compartilhar com vocês essa última musiquinha. Então, beijo, estou muito feliz de poder concluir esse curso, e espero que todos nós, todos vocês, possamos ser ainda mais felizes. Tchau, até a próxima. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. Cobrar a perfeição, impede a ação. Faça do seu jeito, do jeito que pode, por você ser feito. Faça do seu jeito, do jeito que pode, por você ser feito. Se alguém te criticar, não vá se desesperar. Escuta o que dizem, com o pé no chão, sem fazer dramalhão. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. O lado bom é chamar a atenção, de algo fora da visão. Mas lembre, que é melhor fazer do seu jeito, melhor que o perfeito, que nunca é feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. Experimente desse jeito, se achar um defeito, melhore o seu feito. Só não trai a sua opinião, das tensas que te dão razão, razão pra fazer do seu jeito, do jeito que pode por você ser feito. Razão pra fazer do seu jeito, do jeito que pode por você ser feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. O feito é melhor que o bem feito, é melhor que o perfeito, que nunca é feito. Tente fazer de algum jeito Tente fazer de algum jeito Tente fazer de algum jeito Sem ficar no ideal perfeito